Portela, Teixeira de Freitas, vem com técnico de peso, viu? Técnico NECA, entende muito, é de futebol, todo mundo que fala sobre você, fala que você entende muito. Agora, a gente ficou aqui numa dúvida. Depois de quase 10 anos, né, de férias aí do futebol, de repente você decide voltar. Quais os argumentos que o Gerson utilizou pra te trazer de volta? A seriedade do projeto. Isso que nos fez realmente refletir e voltar. O Gerson é uma pessoa que a gente acompanha no trabalho há muito tempo. Então o projeto dele realmente é um projeto também do sonho da gente. Porque a gente também é de Teixeira e a gente pensa e sonha em ver um time em Teixeira de volta à segunda divisão e posteriormente na primeira. A gente percebeu que tem muitos jogadores novos, né? A equipe não tá apostando na Prata da Casa, né? Sim, apostando na Prata da Casa é um projeto de apostar em jogadores novos. A gente tem uma base, uma base muito boa. Vimos isso no Campeonato Baiano no ano retrasado, quando o Serrano esteve em Teixeira de Freitas, onde o nosso time chegou entre os quatro finalistas, né? Mostrando realmente muita qualidade, disputando de igual pra igual com Bahia e Vitória. Aí resolvemos realmente na Associação Atlético-Teixeira de Freitas, Portela-Teixeira de Freitas, apostando em jogadores novos, até porque é patrimônio do clube. É isso aí, você acompanhou então a entrevista com o técnico NECA, ele que é técnico da Associação Atlético-Portela-Teixeira de Freitas, e falou pra gente aí um pouquinho antes do jogo. E aí a gente vai pegar os melhores momentos do NECA na partida, ele que começou tímido, né? Um pouquinho seguro, né? Afinal de contas, são dez anos fora dos gramados. Mas depois no decorrer do jogo, é como andar de bicicleta, né? A gente nunca esquece. Ele começou então a chamar o Tim ali, ele fica chateado e faz que vai voltar, ia sentar, depois mudou de ideia, voltou, reclamando com os jogadores ali, porque o jogo de fato deu uma apertada ali, tá ali o jogador veio pra receber instruções, e ele chama o pessoal fora do campo e questiona. A tensão foi muito grande aí pro técnico NECA, viu? Eu acho que o pescoço começou a doer ali, ele começou a passar a mão na nuca pra ver se passava um pouco a tensão. E a gente viu aí um time que cresceu no segundo tempo, por conta disso, lógico, a pressão no técnico aumenta, né? Uma jogada ali na área do Atlético-Portela-Teixeira de Freitas, e ele chama a atenção, ele briga, ele questiona ali. Tá aí então os melhores momentos com o professor NECA. Vamos finalizar então com mais uma entrevista. NECA, tarefa cumprida, senso dever cumprido, no começo do jogo o time deu uma vacilada, tomou o gol, mas depois do segundo tempo voltou com uma outra postura, cresceu no jogo, deu pro trabalho, empatou, poderia ter tido a vitória. Qual a análise que você faz desse jogo? Eu acho que pra estreia foi muito bom. Eu tenho uma equipe jovem, uma equipe sem experiência em competição, é uma equipe que tem experiência só local, em campeonatos locais, jogando contra o time que é atual campeão, e fez uma campanha brilhante no intermunicipal, a gente tem acompanhado. Então, se você for considerar tudo isso, eu acho que o resultado foi positivo sim, sendo que o time de Unapis teve chance, sim, de ganhar o jogo, assim como nós também tivemos nos contra-ataques algumas chances, eu acho que o empate ficou de bom tamanho, dá aquele tempo pra gente poder respirar e passar a confiança necessária pra que o time possa estar crescendo na competição.